Eu te caio com a sondra e grivo eu para trás Atmei bala razão, me falamos e cantar Tomei de mediria, a tampa me virei lá de cor E me fez um maniaco Eu te caio com a sondra e grivo eu para trás Atmei bala razão, me falamos e cantar